E ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah Faz tudo, e ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz tudo, não me acha em lugar nenhum, yeah Vai, 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 vai Só pra aquela brincadeira que eu sei que dessa, assim, tipo É, não sei o que, de sala da mista, que você vai dar um rolezinho caminhar De mãozinha dada, você pode escrever? Não Então tá bom A gente chega de mãozinha dada, que foi mó bonitinho, velho É, cara, eu... Nossa, o tempo que ela era criança, a terceira viva Era, tipo, há 25 anos atrás, tá ligado, parça E aí, qual foi? Quem começa? Falar nada, não Mike versus Apolo Segunda semifinal da noite Aí, Mike Aí, segunda semifinal da noite Levanta a mão pra cima aí, quem já bateu na velhinha no GTA Quem já bateu na velhinha no GTA, levanta a mão Os caracos estão no narais Vai O Yuri chegou com um papo de velhinha do GTA Um bagulho agora eu vou ter que explicar Eu vou rimando no improvisado Só que no GTA de chinês mata cachorra atropelado Depois faz a refeição Por isso eu vou fazendo freestyle, meu mano, de improvisação É o Apolo que é chinês e ele é MC Eu acho, mano, que ele trabalha pra Xiaomi Aê Não sei, meu mano, na moral Por isso eu vou rimando, sabe, esse que é o instrumental Aê Essa que é a levada Rimando nada com nada Eu acho que a tsunami tá alcoolizada Mas aê Eu acho que tinha um pouco de álcool Só que eu vou matar esse MC de talco Que não tem presença de palco Por isso fazendo freestyle, cê sabe que agora eu maltrato Vai morrer Rolo Rock Comigo, igreja De novo, de novo É onde é a chapa? Olha ele Ó Pode ir, ó Aí Ó Aí Falou que eu vou fazer pastel Você não esquece Seu mic com mato e ralo, mano, na quebrada é pastel de nesse Pra todo mundo, pois É isso que eu vou fazer Se tá ali que é muito bom Agora eu vou trazer Até porque te matar é meu prazer Celular, Nash, IOMI, outra marca Ninguém vai te eleger Porque Cê vai perder agora A cima que cê faz nesse momento A que nunca colabora Você Vai sair puto daqui Vai ver no mano sem maldade Agora cê não manja desse free Falou de GTA no caminho Cê se perdeu O beat vai acabar no final Mike se fudeu Assim que acontece Igual no jogo Por isso cê vai ver que eu sou de família Que é Santa Cruz no logo Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Mike, Mike Ô Bob, me assusta assim nunca Barulho para cima, estou Mike Barulho para cima, estou Apolo Só para confirmar Mike Apolo Apolo 1 a 0 Agora eu confirmei Terminou, começa Geral com a mão pra cima Passa energia pro Goku Passa energia pro Goku Quem não passa energia Atacou o dedo no... Oh 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 Dependendo de vocês Go Goku tá fudido As rima é tipo Passa essencial porque tem que ser misto completo Não pode deixar passar nada Tem que mandar rima e saber Que é bem interpretada Por isso eu vou te matando aos poucos Porque é assim que vai Cê sabe que só sobrevive os loucos E seu cérebro pra mim tá oco Vou arrancar seu dente só com punchline Rima nem preciso de um soco É isso é o bastante, seja se ferrou Por isso que agora seu corpo apolo enterrou O louco O louco Vem, vem geral Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ele falou de oco Não se atrapalha Só que agora cê tá oculto Dessa batalha Freestyle que não habilita Ele falou Eu olho você batalhando Meu mano Então é nós na frita Aê Não sei se essa você vai sacar Fazendo um freestyle Cê não vai se destacar Falou de celular O verso que é relativo Apolo vai perder Meu mano Positivo Aê Porque é uma marca de celular Fazendo um freestyle Agora eu vou improvisar Só que você é burro E igual Dunga Fala que na casa é calcinha Mas é São Sunga Aê Mano essa daí foi forçada Mas eu vou fazendo um freestyle Aqui na levada Esse daqui que é o improvisado Falou de pastel Mas você nunca faz rap bolado Terceiro 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 Deu terceiro Posso fazer uma pergunta Pra ele se afundir Caramba Foi um monte de gente Gritando o terceiro E não vi nem um terço Gritando pra cima Porra mano Todo mundo gritou o terceiro Aê Achou que deu o terceiro Quem não gritou pra cima Que deu o terceiro Qual foi que deu o terceiro Falou aí Ah Graçadão Merece o energético Merece Só que não Tô brincando Merece sim Merece sim Só porque você deu essa patadinha Da hora Gostei de ser Aê Terceiro round Violento Família Vamos passar a nezinha Família Só tem uma terça da semana Luzinha Você trabalha Aí fica estressado Aí meu batalho Vai se estressar Pra ficar legal Falar Mano Vou curtir o rap Os caras se atacando Tá ligado Da hora Aí chega aqui Faz isso comigo não Geral Cabo pra cima Bola assim Boa Bem geral Vamos jogar vibe Canta junto com o Eiko Canta junto com o Eiko Vem 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 assim Vem assim E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver Quero ver Sanker Ó Aí Demorou Aí 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 Só falou de celular Já ouviu emicida A Intel que patrocina E olha aqui Eu não sei o que tem a ver O processador e a rima Trocadilho zoado na sessão Esse daí o Kant mandava Quando o vulgo dele ainda era Brunão Aqui no sapatinho Não é Brunão Você cantando a rocha é o Bruninho Bola o melhor pastel Você não decola Rap é uma grande família E eu que sou o Bençola Ele quer falar de Essas fitas que não manda bem Porque agora mano As ideias não convém Pode falar desse estilo musical Porque cantando eu sou Israel Te chuto pra Jerusalém Na moral essa que é a estrutura Não importa o gênero musical O que importa é fortalecer a cultura Aê Esse que é o instrumental O exemplo foi lá na São Bento Que foi a virada cultural Realmente pode escutar rap Ou Marília Mendonça Te dou 50 reais Já que cê é um puta amigo da zonça Aê É assim que encontrou Cê tá ferrado Por isso o Apolo Te mata aqui no improvisado Esse sertanejo Que você tá ouvindo Eu tenho medo Eu já falei pro Big Mike 50 reais é da Nahara Zevedo Aê Na moral Na disciplina Eu me pergunto Será que tem sertanejo na China? Não tem sertanejo na China Não sei nem o que passa lá Rimando agora Sabe que o Apolo Vai te brecar Porque cê tá fudido Não vai ganhar na loto Se sertanejo é Vitorilhéu Cê perdeu Vai sobrar apenas fotos Na moral tio Essa que é a Greta Não é Vitorilhéu Agora cê voa Igual a Borboleta Aê Não tem mano Ah Você anda de pantufa Agora é o efeito estufa Não Não é isso não Sabe que é sem caô O efeito é o dominó E o bicho Apolo Dominou Te matou Suriu na boa Sabe que é sem verdade Porque é feito Borboleta Eu distorço sua realidade Dominó Dominó Agora dó Deu dó Eu só embarazo Na sua mente Eu dou-lhe um nó Aê Tio essa que é disciplina Eu dou-lhe um nó No dominó E bato sua cabeça na quina Palmas nessa batalha Cê é louco Na verdade eu não voltaria pra ninguém Vamos lá Isso é zoeira caralho Barulho para as rimas do Apolo Apolo Mike É Paulo para a próxima fase Palmas para o Mike A quina A quina A quina A quina A quina Para a próxima fase Eu vou